São Núncio nasceu na cidade italiana de Abruços. Ficou órfão aos 6 anos de idade indo morar com sua avó materna. Com ela aprendeu a ir à missa e conhecer Jesus, amadurecendo em seu interior a vontade de servir a ele. Com o falecimento de sua avó, tendo ele 9 anos, foi confiado a um tio que o obrigou a trabalhar em sua oficina de ferreiro. Lá, teve que transportar cargas pesadas por longas distâncias sob sol quente, chuva, até mesmo neve, sempre usando as mesmas roupas em todas as situações. Porém nunca reclamava da sua situação, mantinha seus pensamentos em Jesus. Em 1831, sua saúde ficou comprometida, tendo que ser internado em um hospital em Áquila. Lá ele ficou conhecido por sua perseverança, por sua fé, suas obras de caridade, pelo carinho para com os outros enfermos e pelas lições de catecismo às crianças. Após saber das condições de saúde de Núncio, outro tio apresentou a um coronel, que se compadeceu de sua saúde e o ajudou, fazendo que ele tivesse todo o tratamento possível na época, para sanar sua doença. Após obter alta do hospital, Núncio foi morar com o coronel em um quartel em Nápoles. Núncio queria consagrar-se ao Senhor, mas, enquanto esperava amadurecer mais a sua vocação, dedicou-se a longas horas de oração, meditação e estudo, além da missa de manhã e da reza do terço à noite. Em 1836 a situação de Núncio se agravou, tendo febres altas, suportando-as com suas orações, oferecendo seu sofrimento pelas conversões e pela igreja. Em 5 de maio de 1836, a morte aliviou sua dor, ele tinha apenas 19 anos. Em volta do seu corpo, dilacerado pelas chagas, difundiu-se um incrível perfume de rosas. Núncio foi beatificado no final de 1963 após o reconhecimento de dois milagres, curas diretas, atribuídos à sua intercessão. A canonização pelo Papa Francisco deu-se em 8 de junho de 2018 após a confirmação de um segundo milagre e Núncio Sulprisio foi canonizado em 14 de outubro de 2018. Legenda por Sônia Ruberti